Música Policiais do BAEP e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam agora há pouco 5 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo de cargas Com os homens foram encontrados pneus e peças de motocicletas A carga está avaliada em mais de 30 mil reais O caso está sendo apresentado neste momento na Delegacia de Investigações Gerais E com mais de 1 milhão e 100 mil habitantes Campinas é a 14ª cidade mais populosa do país Os dados foram atualizados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Segundo o IBGE, o município atingiu em 1º de julho deste ano 1.154.617 habitantes A estimativa coloca a cidade na 14ª posição Entre as mais populosas à frente de várias capitais Como São Luís, Maceió, Natal e Campo Grande São Paulo se mantém como o município mais habitado do país Com quase 12 milhões de moradores Os dados revelam que o Brasil passou a ter 202 milhões e 700 mil habitantes Uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014 As estimativas populacionais são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos E também um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União Na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios Só mais alguns números aqui para quem gosta de detalhes O aumento da população em Campinas entre os anos de 2010 e 2014 foi de 6,89% Já na região metropolitana de 8,7% Quem precisar fazer exame de audiometria pelo SUS aqui em Campinas vai ter que esperar A rede conta com três equipamentos para atender toda a população Mas um deles está quebrado Um exame simples, mas que em Campinas pode demorar meses Se for feito pelo Sistema Único de Saúde A situação foi constatada por este vereador Depois de diversas reclamações feitas por usuários da rede pública E pelo Conselho Municipal de Saúde O SUS conta com três aparelhos que fazem avaliação auditiva Este, que fica no centro de referência do trabalhador, está funcionando O segundo, no Hospital Ouro Verde, que estava quebrado Foi reativado há um mês E o terceiro, usado na Policlínica 2, está quebrado A gente tem apenas três aparelhos na rede da cidade toda Para atender a população de Campinas inteira E um deles continua quebrado Sendo que existiu uma licitação para consertar esse aparelho Para calibrar esse aparelho de baixíssimo valor, muito simples E que por algum motivo não teve as ordens de serviço dos consertos Da calibragem dos aparelhos feita em tempo hábil O exame que é realizado por um médico fonoaudiólogo É necessário para detectar problemas de audição O procedimento é feito com o uso de uma cabine como esta Onde o paciente com um fone de ouvido indica se ouve ou não Alguns toques que são coordenados pelo especialista A longa espera pelo diagnóstico, como vem acontecendo no município Pode gerar consequências graves ao paciente O exame em si vai mostrar então qual é o tipo da perda Se tem por exemplo uma infecção, uma perda do tipo condutiva Que o exame que vai mostrar isso E na verdade essa perda pode ser por uma infecção Se demorar o exame, isso pode levar até uma meningite De acordo com o levantamento, em pouco mais de um ano A fila de espera para a realização do exame cresceu mais de 500% Isso porque em maio de 2013 o cronograma contava com 287 pessoas Atualmente são cerca de 1.500 A Câmara de Vereadores já pediu explicações ao poder público E deve continuar acompanhando o caso Nós vamos estar junto dos usuários Cobrando junto aos órgãos de fiscalização do poder público Que não seja mais permitida a continuidade dessa situação Põe nota, a prefeitura informou que 1.500 pessoas estão na fila Para fazer o exame de audiometria Disse ainda que o aparelho da Policlínica 2 está passando por uma avaliação Para verificar se tem conserto ou se será necessário comprar um novo equipamento Assim a espera deve diminuir gradativamente Daqui a pouco o Bragantino surpreende Vence o Corinthians em partida na Arena Pantanal